Desde ontem existe a expectativa do depoimento da mãe do adolescente atirador aqui na DEPAI. Foram os próprios advogados dos oficiais da Polícia Militar, que representam a sargento Vanderlúcia Malaquias, que procuraram a delegacia para marcar o depoimento. Mas por uma questão de agendas, ela só deve ser ouvida pelo delegado que investiga o caso na manhã de sexta-feira. A Polícia Civil também pretende ouvir, assim que receberem alta do hospital, as outras duas estudantes baleadas.